Eu vou ter que dar um tempo em me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decisão Eita, essa porrada é de quem, carai? De ter a maldade no seu amor de menos Mas coração é cego quando a sobra é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um tri É foda, sabem que a gente é só um ex-casal agora Pois no canto cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Sabem que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Eita, essa porrada é de quem, carai? De ter a maldade no seu amor de menos Mas coração é cego quando a sobra é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um tri É foda, sabem que a gente é só um ex-casal agora Pois no canto cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Sabem que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Amorando ou não Obrigado.